E aí, tamo aqui com a galera do Ceará, invasão cearense na Casa Fora do Eixo. E aí, tamo aqui com a galera do Ceará, invasão cearense na Casa Fora do Eixo. Hoje é a culminância de todas as bandas que estão morando aqui junto com eles, a gente poder celebrar esse momento junto. Eu sou de Belém, mas morei lá. Então é um sentimento muito massa de rever a galera e tirar um som. A gente vai fazer uma corrida fora do eixo, que começou um start, um show do César Pompeia. E depois a gente partiu pro interior, fez São Carlos, Rio Preto, Ribeirão Preto, Paulo. Todos querem ler sua sorte e você sabe que não sabe. E esse cara, em companhia, na do fim. Neutralizados, fotos passadas, neutralizados, fotos passadas. E esse cara, em companhia, na do fim. Estão em companheia, em companhia, na do fim. Ano, em companhia, todo mundo do amor. Tonião, a gente quer tufar, vá dentro do amor. E esse cara vai ter umarlto sobre o seumente interno. Beleza. E isso é um caminho que tem que continuar, não pode ser só um caminho de ida e volta Tem que ser uma ponte aérea de contrabando e comunicação Essa janela é minha amiga, eu vejo o dia passando Eu quero me comprometer com as possibilidades variadas em você E o teu carque pra não esquecer que o caminho é a que chegar Eu quero te yang给我 Boa noite a merry-go-bye Boa noite a merry-go-bye Boa noite a merry-go-bye